Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Avenida Acessórios. Olá pescador, pra você em casa muito bom dia. Hoje eu estou na água, nós já estamos navegando no rio Braço Norte. É isso mesmo, é um rio que ainda pouca gente conhece e eu convido você a vir pescar aqui no Rancho Serra do Caxim. Se você gosta de pescaria de trairão e se você gosta de isca artificial, esse é o lugar. Vem comigo, eu sou Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Tchau. 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 resistiu água rápida gente, a gente está num caminho só de descida mas é passar nessa vegetação o trairão está esperando ali ó o peixe dá um pulo aí para a turma te ver ó que beleza nem é dos grandes não mas trairão é sempre um trairão vem cá, vem cá olha lá ó que belezinha sobe peixe não quis aparecer aqui em cima nossa pegou aqui debaixo não aguento barulho esse peixe não vi o tamanho, não vi como está fisgado parece que é um belo de um trairão olha olha vamos ver sua cara que isso ó aí não joga água peixe olha lá gente ó vamos ver se eu consigo subir esse peixe sobe aí sobe aí sobe aí nossa vara 17 libras fica muito muito esportivo aí vamos vamos na correnteza do rio olha não deu a cara em cima ainda aí aí peixe tá forte esse não adianta ter pressa não cansa a água é muito escura eu ainda não consegui ver como que está fisgado pegou por fora por isso que ele está bravo assim olha lá olha lá vai jogar no água vai jogar no água que beleza que beleza de peixe gente ó pegou uma garateia na boca a outra colou na testa dele ó que peixe bravo esse aí aí olha que beleza aí gente ó trairão na isca trairão olha que beleza cansou peixe vem aqui com cuidado ó errei a batida nossa peixe ah tem que fazer diferente aí cansou né olha o tanto de carrapato que está grudado nele deixa eu tirar essa isca aqui nossa um anzol só mas está bem fisgado aí gente ó vamos aparecer aqui em cima vem cá vem cá vem cá opa minha corda prendeu aqui olha que beleza que beleza de peixe ó isso tem muita força na água gente ó olhão preto cara de mal obrigado peixe vamos embora vamos embora para sua casa aí vou te segurar um pouquinho aqui ver se não me joga água cansou peixe vai embora vai embora ah que beleza que pancada gente vai pular aí trairão ah isso que show que esse peixe dá vamos dar outro pulo ai 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 calma calma vem subindo devagar e pula aí vai 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 pula pula fora de série mais um vai vem subindo vem subindo mais um pulo peixe mais um pulo ai peixe que coisa linda que pescaria maravilhosa mais um mais um cansou né já vou te pegar ai peixe travou a boca dele calma calma ai pronto fácil abriu a boca para eu pegar isso mesmo ai peixe calma 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 peixe oh oh gente porque que eu sempre trabalho com alicate com uma cordinha por menor que seja o peixe ele sempre acaba tirando o alicate da sua mão pronto peixe ó recuperou agora vou te mostrar aqui e já vou te devolver aí viu vai embora para casa agora bonito aí veixe vamos ver se você vai sair com educação com educação olha aqui me deu um banho tá gostando fica sentadinho aí a gente vai sair para o intervalo e daqui um pouquinho a gente está de volta que o e aí a gente vai sair a gente vai sair a gente vai sair a gente vai sair